Pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos testar o jogo Delta Force, beleza? Que abriram aí os servidores pra gente fazer o teste no dia 26, ontem na verdade, certo? E tá todo mundo instalando esse jogo aí pra fazer teste em todos os canais. E claro que o canal AM Tutoriais não podia ficar de fora desse teste, beleza pessoal? Então posso dizer pra vocês que o jogo tá muito bom, tá dando de 10 a 0 no Warzone. Vocês viram que o Warzone demorou pra caramba pra poder liberar aí o modo global. A versão global, mas ainda falta muito, cara, pra poder melhorar os gráficos daquele jogo. Então em termos de estreia, eu acredito que o Delta Force vai dar de 10 a 0 no Warzone. O Warzone ainda tá se batendo pra caramba pra deixar o jogo perfeito. E esse jogo aqui, pelo que eu tô vendo, tá todo mundo testando e a maioria dos aparelhos está rodando. Porque ele possui gráficos muito bons e é muito leve, pessoal. E praticamente não tá esquentando em nada o meu Poco X3 Pro. E vocês sabem que o Poco X3 Pro tem mania de esquentar. E no Warzone Mobile ele parece um forno micro-ondas mesmo. Ele esquenta pra caramba e dá umas travadas. Aqui não. E eu tô gravando tela ainda, pessoal. Ele tá um pouquinho quente, mas nem tanto. Eu tô gravando tela, utilizando um aplicativo, certo? E não tá esquentando tanto, ok? E o outro teste que nós vamos fazer é esse fone de ouvido aqui, que é o Kinera Wyvern Black Pro. E o áudio que vocês estão escutando, já é o áudio vindo desse microfone aqui. Vocês estão vendo aqui na minha telinha, aqui meu rosto aparecendo. É o áudio vindo desse microfone. Então vocês estão vendo um áudio um pouquinho abafado, certo? Mas dá pra entender. E provavelmente esse mesmo áudio, esse mesmo som que vocês estão escutando, é o mesmo som que vocês vão escutar na caldo do jogo também. Beleza, pessoal? Então, pessoal, fica até o final do vídeo pra gente ver esse teste aqui do jogo Delta Force e o fone de ouvido Kinera Wyvern Black Pro. Beleza, pessoal? Então, vamos lá pro teste. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal M Tutoriais. Nesse vídeo aqui a gente vai testar o jogo Delta Force, que abriu os servidores ontem, dia 26, tá? E também a gente vai testar esse fone de ouvido aqui, o Kinera Wyvern Black Pro, beleza? E o áudio que vocês estão escutando já é o áudio vindo desse microfone aqui, que ele é removível, tá bom, pessoal? Tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link do vídeo aqui na descrição do vídeo e fixado no topo dos comentários pra você ver o box e análise desse fone de ouvido aqui. Beleza, pessoal? Antes da gente começar o vídeo aqui, eu peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, curte esse vídeo, fazendo isso você vai estar ajudando bastante a gente, tá? E ative o sino de notificação pra você ficar sabendo de tudo que ocorre aqui no canal, beleza, pessoal? Então vamos lá pro teste, tá? A gente tá aqui na versão desse jogo aqui, que é a versão Battle Royale, tá? Onde a gente vai fazer conquistas de áreas, beleza? Então vamos começar aqui. Outra coisa que eu achei interessante desse jogo, pessoal, que é muito fácil você conquistar armas. E você pode montar várias armas com pouca jogabilidade. Eu já montei, eu já montei, acho que umas 4 ou 5 armas aqui, armas muito boas, tá? Coisa que lá no Arena Breakout você demora muito pra poder montar. E também lá no Arzone Mobile. E aqui nesse não, meu amigo, com pouca jogatina você já consegue montar um monte de armas. Eu equiparo esse jogo com Call of Duty Mobile, pelos gráficos e pela forma de jogabilidade. Vocês vão ver, é muito parecido. Então vamos lá, pessoal. Nós somos a equipe verde, tá? A gente vai tentar conquistar as áreas. Eu vou logo pra área, pra área E, onde dá mais trabalho, que é bem longe. Olha os gráficos, pessoal. Tá muito bom, galera, tá muito bom. Tá dando de 10 a 0 aí no Arzone Mobile, pessoal. 10 a 0. Olha aí. Até o momento eu não tô vendo nenhum vermelhinho chegando aqui no campo E. Já tem, galera. Já foi. Já tem, já foi. Ai, não, chegou mais um. Me ajuda aqui. Já foi também. Já conquistamos a área verde aqui, a área E, pessoal. Caramba Aqui pessoal, vai para as opções Ou você chama alguém para ajudar você Ou então você sai do jogo logo Para poder retornar logo O mais breve possível, para ajudar o pessoal Então vou escolher sair Então vamos entrar logo aqui Os caras estão Caramba Me ajuda aqui irmão Me ajuda aqui irmão Como é que o cara vai escutar É tudo em chinês Pronto pessoal, conseguimos aqui de novo Vou pegar mais algumas coisas aqui E tem que ficar de olho galera Porque senão eles roubam de novo a tua área aqui Ai lá vem o tanque Então vamos scope Raciones e-才 Montese Lembram V hotel Mas enfim O que isso é verdade O que o conhece O cheo? O que o senhor Não vou ganhar Nos olhos Inscrever Você tem Caramba, mas a gente destruiu esse tanque, cara. Vou iniciar de novo aqui, porque aqui não dá. Galera, tá muito bom esse jogo, pessoal, tá muito bom. Ontem eu passei, acho que mais ou menos umas 5 horas jogando esse jogo. E não é tão difícil jogar ele, galera. Esse pessoal do meio aqui, eles são muito mole, pessoal. São muito mole. Opa, caramba. Atenção do que, rapaz? Agora cresce logo a minha vida aí, pelo amor de Deus. Tem que ficar de olho também aqui nos lados, né, porque senão a galera pega. Olha aqui, ó. Uai, chegou. Pensando o que, rapaz? Pensando o que, rapaz? Aí, aí, caramba, caramba, caramba. Cadê o olho aqui atrás? Ai, 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 ai. Ai, caramba. Esse pessoal do meio aqui, eles são muito mole, pessoal. São muito mole. Vou dar uma força lá pra eles. Os caras que se virem pra lá. Ó, tô jogando aqui, pessoal. E, cara, não tá esquentando o telefone. Foco X3 Pro, ele tem mania de esquentar. Ele é um forno micro-ondas, pessoal. Portátil. Olha lá, olha lá, olha lá. Ai, 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 sai, 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 sai. Bora, aparece aí, mano. Bora conquistar esse, esse campo B aqui, pessoal. Cadê o B? Bora pegar o B aqui agora. Olha lá. Vamos ver como é que tá lá o E. O E tá beleza. Ó, tá beleza. Ó, já pegaram o B, o campo B ali, galera. Porra. O campo A ali já pegaram. Eu vou ter que ir lá. Caramba, mano. Ah, já ocuparam lá. Já ocuparam o vermelho. O campo A. Vou ficar aqui. Tô entro aqui. Tô entro aqui. Vou te pegar. Ó. Ó, já pegaram lá o campo A. Ah, tem um tanque lá. Tem um tanque lá. Tem um tanque lá. Fazer mais uma jogatina aqui, tá, pessoal? Depois a gente vai sair. Depois eu vou mostrar pra vocês. A bateria já tá meio fuleira já. Depois eu faço uma jogatina pra vocês do modo extração, tá? Eu vou mostrar pra vocês o aplicativo. O aplicativo de tradução pra você usar nos seus jogos. Tá, aqui o A tá beleza. Bora pro B, que o B tá... Tá fuleira ali. Bora pro C, bora pro C. Cadê o C, cara? Ai, não. Acabou a bala. Eita, não, mano. Fala sério. Galera, que vai finalizar aqui, tá? Eu vou sair aqui do jogo. E vou mostrar pra vocês o aplicativo agora em funcionamento, tá? É esse aqui, pessoal. Bubble Translate. Eu vou deixar o link pra vocês aí na descrição do vídeo, tá? Tá invertida a tela aí, mas... Eu preciso que ela seja invertida pra poder ativar o aplicativo. Ó, já ativei ele aqui, tá? Agora eu vou entrar aqui no jogo de novo. Pra vocês verem lá. O que a gente tem que fazer, tá? Eu não sei se... Se isso vai interferir em alguma coisa. Se vai dar banimento. Eu não tenho certeza. Porque ontem, eu passei 5 horas jogando com esse aplicativo. Mas eu não abro ele dentro do jogo. Eu deixo só esse íconezinho do ar aberto aqui, ó. Tá? Mas tudo eu faço fora do jogo. Fora do jogo não. Fora da jogatina. O meu estudo está onde tem a configuração. Essas coisas. Eu vou mostrar pra você. Ele não é pago, tá bom, pessoal? Ele não é pago. Mas de vez em quando aparece umas propagandinhas aí. Meio chata. Mas é só você deixar passar a propaganda. Que você vai conseguir traduzir as configurações do jogo lá, tá? Isso aqui é só pro temporário, pessoal. É só até vir a versão global na Play Store. Que você vai conseguir traduzir isso pra português também, tá? Vamos entrar aqui no jogo. Repetindo, pessoal. Não falei isso aqui no vídeo, tá? Mas pra você poder testar o jogo, tá? Você precisa... O Delta Force você precisa ter uma conta no WeChat, tá? Isso é bem fácil de fazer. É só você baixar o WeChat na Play Store, tá? E você coloca o seu número de telefone e cria a conta pra você, entendeu? Você pode até fazer a login pela sua conta do Facebook também, tá? O meu é porque eu já tenho mais de 5 anos essa conta do WeChat. Por outros jogos que eu testei, né? Que são da China. Então vamos lá, pessoal. Pra vocês verem esse teste aí, tá? Então, pessoal. Vocês viram que esse é o áudio, né? Captado aí pelo microfone do Kinera Weaver N Black Pro. Repetindo pra vocês. Esse fone de ouvido vai estar na descrição do vídeo. O vídeo dele também, o link pra você comprar também vai estar na descrição do vídeo, tá? Olha só, pessoal. Por exemplo, aqui, ó. Essa tela inicial aqui, ó. Já dá pra você fazer, ó. Quer ver, ó? Saiu aqui. O aplicativo. Ó, tá aqui, ó. Já traduziu, ó. Eu vou apertar aqui no pra sair, ó. Então, olha só. Vou jogar ele pra cá. Pra vocês verem, ó. Aqui tá tudo em chinês, ó. Se eu apertar nele, ó. Vai traduzir aí, ó. Tá vendo, ó? Só tá o campo de batalha, Black. Só que é uma luta bem pequenininha, cara. Mas, cara, já quebra o galho, ó. Escolha um operador, colaborador, tal, tal, tal. Entendeu, ó. Iniciar jogo, ó. Certo? E você aperta aqui no treinozinho pra voltar e ele sai, ó. Aí tem a propaganda. Deixa eu esperar a propaganda passar aí, ó. Pra você configurar, vou mostrar pra você como você deve configurar o aplicativo, tá? Se eu for aqui em configurações, ó. Tá tudo em chinês. Eu aperto aqui, ó. E fica tudo em português pra vocês aí, ó. Certo? Pra você saber onde você tem que ir pra melhorar o jogo. Ok? E como é que faz, ó. Pra poder configurar esse aplicativo, ó. Muito fácil, ó. Vou sair aqui do jogo, tá? A gente vai abrir aqui o aplicativo pra vocês verem, ó. Tá? Olha só. Você entra aqui no aplicativo, tá? Aparece propaganda de novo. Tá aqui, ó. Aqui eu tenho as opções pra vocês, ó. Opções que você vai mudar, ó. Por exemplo, de chinês pra português. É só você clicar aqui na primeira bolinha e você vai procurar. A linguagem que você quer, ó. Em inglês pra português. Português pra chinês. De chinês, entendeu? E você escolhe. E aqui você vai procurar a linguagem que vai ser traduzida, tá? Pra onde vai traduzir. E aqui o interruptorzinho que você liga e desliga, ó. Aperta aqui iniciar. Aperta aqui iniciar, ó. Ele inicia, então. Eu vou fechar aqui, ó. Aqui é o modo padrão. Modo quadrinho. Modo quadrinho vertical. Aí você escolhe qual tipo. Se você quiser uma versão Pro, você paga, entendeu? E é isso, pessoal. É só isso mesmo. Bem fácil, entendeu? Eu já desativei aqui. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E a gente se vê no próximo, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto